6 horas e 31 minutos, caiu o último 100%, né Felipe Mello? Muito bom dia a você. Tudo bem, Silvânia? Bom dia, bom dia para o Pedro, para todo mundo acompanhando o Pulo do Gato. O último 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro caiu. O Botafogo perdeu do Goiás jogando fora de casa por 2x1, mas mesmo assim o Botafogo continua líder na competição porque o Palmeiras deu uma tropeçadinha em casa. O Palmeiras empatou com o Bragantino por 1x1, é o vice-líder. Hoje o Botafogo tem 15 pontos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras 14 pontos na vice-liderança. Já o Fluminense, o Fluminense venceu a sua partida contra o Cuiabá 2x0 e chegou na terceira colocação. E o G4 fecha com o Cruzeiro, que derrotou a América no Clássico Mineiro 4x0 Cruzeiro e América Mineiro. E Pedro Campos, e o jogo de ontem, Corinthians e São Paulo. Tudo igual, 1x1, mas os São Paulinos estão reclamando aí da arbitragem, hein? É, o Corinthians é um ano para não cair, né? Pelo que a gente tem que, pelo que a gente está vendo até agora, é uma luta para não cair. Não tem muito o que esperar desse time não, né, Felipe? Sim, Luxemburgo vencer ainda, hein? Luxemburgo desde que chegou ainda nenhuma vitória no comando técnico do Corinthians. O tabu de não perder para o São Paulo está mantido, mas o Corinthians entrou na zona de rebaixamento. Após seis rodadas, né, o Corinthians está na zona de rebaixamento. E o caminho nos próximos jogos, complicado para o timão, hein? Só vai pegar o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro fora de casa. Tivemos também o Vasco da Gama decepcionando o torcedor. Perdeu para o Santos, aliás, que arrancada do peixe, hein? Que vai para a parte de cima da tabela, duas vitórias consecutivas. E o Santos já mirando ali o G4 da competição. O Flamengo venceu o Bahia por 3x2. Duas partidas seguidas, duas vitórias seguidas. Importante para o Flamengo também. Um jogo que teve duas expulsões do time do Bahia. Também um jogo que o técnico do Bahia ficou revoltado com a arbitragem. Já o Internacional, a terceira derrota seguida. Vitória do Galo, 2x0 para o Atlético Mineiro contra o Internacional. E no Clássico em Curitiba, deu o Atlético Paranaense. O Furacão venceu o Coxa por 3x2. O Furacão brigando por G4. E o Curitiba ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro. No basquete, o Luiz Justino, nosso ouvinte aqui, está dizendo que na primeira partida do playoff, o SESI Franca saiu na frente do Minas Tênis, 112 a 98, né? Fase brilhante do SESI Franca, que está arrebentando a boca do balão aí no basquete nacional, hein, Felipe? Exatamente. E por falar em Minas, ontem também a gente teve o Praia Clube, que voltou a vencer o Minas e conquistou o Sul-Americano de vôlei, né? Então, o Praia Clube venceu o rival no clássico pão de queijo, venceu na Arena Praia por 3x2 e conquistou o bicampeonato Sul-Americano de vôlei. Vamos falar da Série B, do Brasileirão? Vamos, vamos sim também. Série B, jogos importantes e o Vitória, que era 100%, foi uma rodada para acabar com 100%, hein, dos times que estavam sem perder. Porque o Vitória foi derrotado em casa. Vitória perdeu em casa na Série B para o Atlético Goianiense, 3x2. Tivemos ontem a vitória do Botafogo de Ribeirão, fora de casa contra o ABC por 2x1. Ituano e Esporte empataram 1x1, Londrina 3, Ponte Preta 0, Ceará 2, Tombense 0, Novo Horizonte 0, CRB 1, Guarani 2, Sampaio Correia 0, Juventude 0, Mirassol 1, Havaí 1, Chapecoense 4, Vila Nova e Criciúma 0x0. O G4 da Série B tem o Vitória, o Criciúma, o Atlético Goianiense e o Guarani. Valeu, Felipe Melo. Agora o Esporte é outro. É Corrida de Rua com o Ricardo Capriotti.